Ziu, o Fennon aí no chat. Salve, mano. Tem um Pietro aí falando pra mim que você está falando merda de mim, querendo jogar um contra o outro. Deve estar fazendo a mesma coisa aí. Não, Fennon, eu realmente te xinguei, irmão. Tô zoando, Fennon. Tava zoando o C aqui, falando que eu te arrebentaria num x1, que eu estouraria você no meio, acabaria com a sua ranta descansada. Mas... Só criando aquele conteúdo básico. Mas se você quiser fazer acontecer, a gente faz, tá? Com entretenimento. Finge que eu te desafiei mesmo. Quiser fazer? Mano, vamos fazer o teste. Eu quero saber quantos segundos eu duro pra sua nurse, Fennon. Quantos minutos, né? Melhor dizendo. Dá só um minuto, peraí. Ziu, você vai fazer isso mesmo? Vai. É isso mesmo, Ziu? Você vai fazer isso mesmo? Tá, bora, bora. Pronto. É isso, galera. Bora. Ah, Fennon. Descansa, irmão, tá? Descansa. Bora, galera. Vamos acabar com o Fennon? A gente já volta. Pra... A gente já volta pra... A gente já volta pra... A gente já volta pra brincadeira normal, tá? Galera, o Fennon, ele joga campeonatos. Enfim. Já assinou a derrota? Ai, eu gosto. Eu gosto que vagabundo subestima. Porque... Vamos lá. Olha aqui, ó. Veja se eu tô tremendo pro Fennon. Fennon, se tiver algum buraco no mapa, fica ligeiro. Geralmente eu tenho uma fama de derrubar do buraco, tá bom, irmão? Cuidado com o 360. Ah, a gente vai... A gente vai na cheque pra começar? Mostra confiança e faz o dev. A gente... Eu dou t-bag? Tá, deixa eu ver. Mano. Tá, vamos lá. Ahn... Melhor de três, Fennon. Tá. Vamos lá. Nossa, pior que eu tô com medo, viado. Vai se foder. Ahn... Tropa, já sei. Tá. Ahn... Fennon? Tudo bem, tudo bem. Deixa ele achar. Vamos lá. Tá, aplicamos. Acabado, irmão. Ahn... Bora pro The Edge. Calma, 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 calma. Melhor de três, tô aquecendo. Vamos lá. Durando o básico. Tá, o negócio é imprevisível. Eu tô com o Fennon, não é? Ahn... Cancel? Vem comigo. Vamos lá. Ok, ok. Tá. Maravilha, maravilha. Beleza. Beleza. A primeira você ganhou, né, irmão? Ok, ok. Galera, a primeira ele ganhou. Tudo bem. Segunda agora, hein, Fennon. Vamos lá. Melhor de três. Se ganhar a segunda... Aí, ok. Aí, ok, irmão. Tá. Aí, ok. Melhor de três, véi. Melhor de três. Vamos lá. Ah, eu já sei o que aconteceu. Não tava com o Scoop's Roy. Calma. Calma. Ó, ó. Calma. Calma. Eu tô em casa. Calma que eu tô em casa. Casarinho nesse momento. Calma, Casório. Vamos lá. Vamos lá. É agora, pessoal. Ahn... Fennon... Descansa, irmão. Descansa, porque... Descansa, porque... Descansa, porque... Ô, Fennon. Com todo respeito. Não tem nada que você possa fazer pra ganhar. Ai, que cara troca. Aqui a gente tá praticamente ganho. Aqui a gente tá praticamente ganho. Não tô trancando. Coloca timer? Eu não sei, mano. Se colocar timer. Se eu soubesse, eu gostaria de colocar... Eu ia ficar muito lindo se eu... Eu ia ficar muito lindo se eu... Aquele... Um blink na jungle ali nele. Ah, mano. Eu queria muito. Aquele blinkzinho. Eu acho que agora ele tem a check, mano. Ele vai dropar a check, tenho certeza. Vai atravessar o mapa. Ele chega na meia e não pode fazer nada. Espero que ele saiba que não pode dropar a check. Engraçado você. Vamos lá, irmão. Tô chegando lá. Galera... Irmão, não gosto de brincadeira. Mano, eu já sei. Mano, ele cai nisso. Ele vai cair nisso. O cantele. Gisele, pode fazer. Pode fazer, Gisele, ou não? Bora, bora. Vamos lá. Eu começo na palestra? Cara! Galera, prepara isso, tá? A hora que eu der a check bag, eu vou clicar iniciar. Iniciei. Tá, mano, ele tá morto. Ganhamos! Calma, nossa, tão ruim. Mano, veja isso. Mano, eu não quis fazer isso antes pra não ficar feio pra ele. Cara, que é um player. Acabado. Consegui muito de boa. Nossa, teve aí, cara. Nesse ele não consegui. Fiquei com vergonha. Calma. Ah, eu não posso ficar em lugares abertos, rapaziada. Na árvore. Ah, mentira, mano. Não tem como. Aqui. Ai. Ele não tomou um blink, guys. Ele não é a bolinha, eu não tô desmereçando. Não dá pra ficar buzando de um blink. Vem de serve contra D-Killer. Se tiver coragem. Bora, 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 bora. Claro. Vem de serve contra D-Killer. Se tiver coragem. Galera, aqui é comigo. Vamos lá. Cara... Vamos lá, vamos lá. É isso, pessoal. É que, assim, de D-Killer é fácil, né? Jogar de D-Killer, como diz o meu querido amigo Mateus, jogar de D-Killer é muito fácil. Bora. Vamos lá. Deixa eu ajeitar minha build aqui. Pra gente acabar com o Fennel aqui na transmissão, tá? Acho que... Chile e chassi. Perfeito. Vamos lá. Cara... Fennel, brincou bastante, né, irmão? Caralho, ele meteu um bubinha. Se divertiu. Fez a brincadeira que você queria. Beleza. Vamos lá. Minha vez. Minha vez, irmão. Bora. Se você apanhou pro Cazare, JG e Doutor com esse buba, você acha que vai derrubar o Fennel? Já derrubei. Tá. Já derrubei. Muito fácil uma tele de buba? Sim, Matos. Eu também acho. Mandou escolher o mapa? Pode ser da preferência dele. Não tem problema. Tá. Não tem problema. Tá. Deixa eu só dar um contexto. Ó, esse cara, ele só joga X1 o dia inteiro, tá? X1 e joga os competitivos. Eu sou o casual player perto desse cara. Mentira. A obrigação dele é ganhar de mim, tá? Não é minha ganha dele. Pelo amor de Deus. FZF? Beleza, irmão. Beleza. Vamos lá. Vamos ver se é FZF. Assista isso. Z, o Fennel disse que vai jogar com uma mão só? Vamos lá. Vamos lá. Bora lá. Quem tá demorando pra dar pronta é ele, né? Coloquei o Wreckers. Acho que é safe pro buba. Perfeito, irmão. Vamos lá. Você joga todo dia? Ok, ok. Vamos lá, então. Eu não tô criando desculpa. Eu não tô, eu não tô dando desculpa. Não tô dando desculpa. Ele tá dando pra trás. Fica bem tranquilo. Fica bem tranquilo. Descansa em paz, F. Cara, não entendi. Não entendi. Não entendi. Parceiros, sete anos de DBD. Eu não vou passar vergonha pro Fennel. Mostra quem manda. Valeu, Wesley. Deixa comigo, irmão. Tá? Deixa comigo, irmão. Você vai amassar, Z? Valeu, Zegat. Vamos lá. É que ao vivo deixa mais nervoso. Isso, Lela. Claro. Olha a mensagem da Playstation. Olha como é que o Fennel vai ficar, ó. O Fennel vai ficar assim, rapaziada. Daqui a pouquinho. Calma, Fennel. Calma. Vamos lá. Deixa eu... Nossa, viado. Se pá, eu vou levar uma surra, mano. Não quero levar uma surra feia. Ó, eu tô totalmente... Mano, eu tô com as calças abaixadas, tá? E o que eu tenho que fazer? Bater? O que eu tenho que fazer? Eu... Eu só vou no T-Bag. O que eu faço? Pera aí. Volta aqui, Fennel. O que eu faço? Eu bato? Espera o T-Bag. Bate. Então volta, 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 volta. Pera aí. Vai. Agora. Aí. Vamos lá. Vai contando aí, galera. Vamos lá. Ok. Fez o jogo mental, né? Vamos lá. Ok. Aqui ele já tá morto. Não tem como. Não tem como sobreviver aqui. Engraçado que eu tô nem em perseguição, né? Vamos lá. Cara! Foi muito renossoso. Foi muito renossoso. Acho que eu sou horroroso. Entendi. Veja isso. Aqui eu fingi que liguei a serra. Ah! Levei o M1. Perfeito. Vamos! Vamos lá. Isso, isso. Encaro bastante. Comi ali. Isso, isso. Vem com bastante, Feno. Vem com bastante, irmão. Veja isso. Não consegui pular. O jogo bugou. Ah, não. Não vai contar. Não vai contar. Calma, galera. Calma. Tá tudo tranquilo. Tá tudo tranquilo. Eu sou um buba. Eu ganho tirando todos os recursos. Fica tranquilo, galera. Tá tudo tranquilo. Ele tá achando que ele tá na frente, né? Fica tranquilo. Eu tô tirando os recursos. Fica tranquilo. Vamos lá. É no tempo, galera. É no tempo. Ele tá achando, né? Fica tranquilo, Feno. Você tá em paz, irmão. Tá? Vamos lá. Você tá em paz, né? Leva a primeira. Ah, não. O jogo não funciona, cara. Calma, calma. Muito bem. Rapaziada. Acho que mudeu. Ok. Mano, morreu. Morreu. Tá morto. Tá morto. Aqui acabou o recurso, rapaziada. É o que eu falei pra vocês. O que eu falei pra vocês? O que eu falei pra vocês? Acabou os recursos. Não acreditar, velho. Vamos lá. Finjo. Ó, tô batendo. Acabado, irmão. Ah, mano. Ah, não, não, não. Eu vou falar um desespero assim. Não, 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 não. Não, não, não. Pode tomar no cu, mano. O cara... Mano, o que isso, cara? Mano, o que isso? Tá acabando os recursos. Vamos ter que tomar. Mano, esse cara vai morrer, velho. E a árvore dos éferas. Já tenho uma ideia. Ué. Ele me perdão? Ah, ele puxou a hatch. Ok. Perfeito. Não escapou a hatch. Agora vai morrer, tá? Vai matar. Mas sendo mais tarde, vai matar. Fácil. Vamos lá. Venha no... Mano, tá perfeito aqui agora. Finjo. Finjo que sou horrível. Ai. Se eu acerto, essa eu ganho muito tempo pra nós. Não tem mais recurso. É impossível sobreviver. É impossível. Vamos, rapaziada. Vem. Eu falei. Eu falei. Obrigado, meu Deus. Vamos. Vamos, moleque. Vamos. Se você tiver coragem, Phenom. Vamos lá. Deixa eu abrir a transmissão dele. Phenom, vai x1 clássico de Trappa. Vai... Ele tá na live, né? Vai x1 clássico de Trappa. Vai x1 clássico. Vai com um assassino que não dá teletransporte pelas janelas. Vai um assassino clássico. Um assassino clássico. Vai um assassino clássico. Beleza. Galera, ele brincou, né? O assassino que atravessa a parede e tal, tal, tal. Vamos ver com o assassino normal que anda e bate igual o meu? Vamos ver? Bora. Você achou que isso foi muito? Assista isso. Mano. Mano, que nojo. Que nojo, Zé. O que é isso? Ok. Meu Deus. Não. Sim, né? Não vai dar, não. Continuar a moderação aqui. É tipo assim, eu tava fazendo pelo coração, cara. Mas isso aqui é humilhante, cara. Não entendi, Gi. De verdade, não entendi, tá? Não entendi mesmo aí. O que você quis dizer com essa doação aí, tá? Finesse pra DOS. Tá bom, galera? Finesse pra DOS. Acho que o que vai ser interessante pra gente é essa build aqui. Vamos lá? Bora. Vamos lá, rapaziada. Durou 15 minutos. Por favor, isso é humilhante. Sabe o que também é humilhante? O Felipe Bastiani. Se desinscrevendo no canal, Felipe, vá com Deus, irmão, tá? Eu não quero ninguém aqui pra ficar mamando os meus bagos, irmão, tá? Se você está aqui pra dar uma risadinha, dar uma brincada, ok, ok. Agora, se você quer ser... Se você quer idolatrar, calma! Vou até dormir depois dessa? Não, não. Você não vai dormir agora, não. Agora é só esse tipo que eu vou fazer com esse homem, tá? Vem aqui. Entendeu a diferença? Não tem diferença. Isso aqui é um player comum de DBD, tá? A diferença foi no killer. A diferença foi no killer. A diferença foi no killer. Simples. Bubba e nurse. O Bubba não que bate. A nurse deve estar na parede. Vamos ser sinceros, ele tem um ponto. Veja que o killer clássico... Vamos só na noção de jogo. Vamos só na noção de jogo. Vamos só na noção de jogo. Sim, deveria. Mas... É um Bubba e o nurse? Ele anda e bate igual eu. Assista isso. Deixa eu deixar o meu sprint. Eu vou andando pra check, pra não perder o meu sprint burst. Vamos lá, nós temos recursos pra cá. Nós não temos nada aqui. Ah, mano, olha esse RNG, Val. Não tem nada em lugar nenhum. Ali nós temos uma jungle. Não, nós temos uma TL. Na frente nós temos outra TL. Ah, não, nós temos uma jungle. Tá, ali é jungle. Os idemos já estão reagindo. Ok. Se posiciona. Verme. 3, 2, 1, vai. Mano, veja isso. Concentração máxima. Moleque, esse cara tá morto. Na moral, ele joga X1 o dia inteiro, né? Olha o que eu faço esse cara. Tá usando o cheat de velocidade. Trash talk que é ridículo. Tá, vamos lá. Ai, essa é a sua melhor, Fano? Ai, meu Deus. Nossa. O quê? Não, não, não. Isso aqui é a internet do Acre. O cara mora na puta que me pariu. Aquela vagabunda. Não, 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 não. Não, 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 não. O cara mora na puta que me pariu, velho. E quer jogar X1, velho. Vai se fuder, velho. O cara mora muito longe do Brasil, velho. Esse cara mora no interior, no exterior. Esse cara não mora aqui, velho. Não tem como, velho. O cara tem a internet. É a pior internet que eu já vi na vida. A pior. Veja o que eu faço com esse cara. Ah! Tá, mano. Eu não jogo com lagados, tá? Tá, mano. Eu não jogo com lagados, tá? Você de trepa. Você de trepa e eu de surf. Para. A cara do... Mano, eu tenho tantos xingamentos para poder falar aqui, tá? Segundo deles. Hit lagado. Segundo deles. Hit lagado. Mano, são hits lagados, cara. Hits lagados, cara. Phenon, não pode sprint, mas a gente finge que pode. É, sem sprint eu teria adorado mais. Phenon, obrigado pelo entretenimento, irmão. Ah, ele não vai de trefer. Galera, se alguém quiser ver o Phenon... Eu vou colocar aqui o canal dele. Pessoal, pelo amor de Deus. Estava na cara que eu ia perder, né? Não, a gente faz os entretenimentos. Mas se alguém achou que eu ia ganhar desse cara que joga x1 todo dia, o dia inteiro, campeonato, streak... Você achou mesmo, né? Que eu, produtor de conteúdo, vou ganhar dele. Agora, o Pichone está morto, tá? Vou deixar aqui para vocês, pessoal. Vou deixar para vocês de trapper, mas não vou me fudendo. Muito bom. Quem quiser ver o cara que acabou de ganhar de mim, tá? Tá aqui, ó, o canal dele, a live dele. Vai lá xingar ele. Fala que ele não deveria ter pegado tão pesado que o Zinho. Mas é sério, pessoal. Ele é muito bom porque ele é um jogador competitivo. Eu sou um cara mais casual. Sou o cara da galera. Entendeu? Que cara bom, mano. Que cara bom de conteúdo, mano. Não tem como. Mano, ó, ó, ó. Vamos lá. Tudo bem. Sete anos de DBD para nada, né, Gabriel? Sete anos de DBD para nada, né? O que você disse. Deixa eu falar uma coisa para você, meu irmão. Deixa eu ir? Calma, rei. Calma, rei. Calma. Vamos lá. Eu tenho sete anos de DBD. Ele tem oito só jogando. X1 e campeonato. Quem que sabe jogar da forma mais efetiva possível? O cara que tem sete anos jogando, fazendo vídeo, ou o cara que joga campeonato? Que mico, Zy? Ô, bom, Zy, mico tá aqui, ó. Dá licença, irmão. Que mico o quê, rapaz? Fiz o meu melhor. Se o dia eu tiver vergonha de fazer o meu melhor, mano, perder para esse cara, não tem problema, galera. Não tem problema perder para esse cara. Ele foi feito para ganhar. Foda-se. Passou vergonha? É, Richard. Menos que você todo dia, né? Menos que você todo dia, quando você põe essa sua lata na rua. Filho da puta. Tá, vamos lá. Beatriz, que isso, Zy? Ah, tive que falar, Bia. Foda-se. Foda-se. Tá, foda-se. Mentira? Deixa eu ver aí. Olha lá. Oberval, JG, na lobby dele. Engraçado, né? Parabéns por humilhar o Zy, vir na live dele. Felipe, quero que você se foda. Quero que você se foda, irmão. Mandei aqui na transmissão do Zindim, mano. Vamos ver? De novo. Não passo o pano. Estou sendo sincero. Deixa eu ver o que ele achou. A Chase Nurse não tem muito o que fazer. Pano, o que você achou de mim? A Chase de boba ali, fora aquele overheat dele, não tinha um milhão de coisas diferentes que ele poderia ter feito. Olha lá. E a ditaria é só porque ele tomou o hit no lugar ruim. Escuta isso. Escuta isso. Olha o que o cara falou. O cara está melogiando. Sério com o mesmo. Sendo 100% sincero. Você. A Chase Nurse, tem muita situação que não tem o que você fazer mesmo. Tá lá. Você só não vai tomar o hit se eu errar. Se a Nurse errar. É isso. Cara, que vontade de ficar aqui assim, ó. E você botar dentro, cara. Obrigado, irmão. Obrigado. Obrigado. Aí, ó. A Chase de boba. Eu acho que você... Perfeito. Aquela esquentada na serra me pegou um pouco. Aquela esquentada. Ok. Foi, tá ligado? Foi. Foi. Olha lá. Talvez ali você podia... Mano, veja bem. Olha esse cara. Olha lá. E a de Trapper, que eu estava falando agora, mano. Que condição de Trapper? Eu sei que você lupa bem. Já te vi jogando. Só que você saiu da check. Aí você foi para o meio do mapa. Tinha uma estrutura muito boa no meio do mapa. E você saiu dela. E você foi lá para a main build naquela paletezinha lixo. Nossa, é muito ruim, mano. É aquela paletezinha dura, mano. Quando os caras... Os caras é bom. Ó, o que que é? Mas você conseguiu sair ainda na primeira vez. Tamo junto, mano. Conseguiu ainda dar uma desviada. Tamo junto, mano. Se você tivesse um melhor melhor... Eu boto muita faixa ali. É uma chase muito melhor. Boa live e valeu. Eu estava passando bem tranquilo. Sem ser clubista. Sem ser clubista, né? E aí, mano. Como é que você estava, mano? Beleza. Tá lá, galera. O cara admitiu que se eu tivesse mais vontade, eu teria acabado com ele. Ele acabou de falar isso. Ele falou, Zy, se você tivesse jogado com mais vontade, eu estava morto agora. Acabou de falar. Agora, falando sério, pessoal. O Phenom é muito bom. É o que ele falou. Uma nurse experiente, pessoal. Você só vai durar se ela errar. Isso é verdade. Ele acertou a mão nisso, tá? É... Ali. Eu consegui fazer ele errar algumas vezes. Consegui fazer ele errar algumas vezes. Toma cinco pra te comprar lenços e tamo junto, irmão. Pra te comprar lenço. Engraçado, Felipão. Engraçado. E o foco dele, pessoal, é campeonato. Então, tipo assim, eu jogo pra me divertir. Ele joga pra buscar cada pedaço do jogo pra poder entender, entendeu? Ele joga de uma forma pra ganhar campeonatos, entendeu? Eu jogo, mas pra me divertir. É normal que ele seja melhor que eu. Em momento nenhum, eu acho que eu seja melhor que ele. Ele é muito melhor que eu. Vou falar pra vocês, guys, que eu não sou um cara que fica jogando muito x1. O que que eu faço bastante? Eu treino bastante meus killers em partidas fechadas contra os outros times. E eu não sou um cara focado em x1. Então, imaginem, guys, os caras que realmente são muito focados em x1. Tem um cara que foi até comentar lá na live do Zef, chamado Gustavo. Niquilo, ele era hipnótico, ele era do meu time. Eu já joguei com esse cara. Duzentas vezes. Eu nunca ganhei dele. Nunca. Vocês tem noção disso? Estamos juntos, mano, Zef. Olha, mano, mano. Então, tipo, a diferença... Tipo, existem níveis, assim, sabe? Não dá, mano. É incomparável, cara. É incomparável, incomparável. Incomparável. Eu queria muito ver o Zef jogando contra o Gustavo. Porque é impossível ganhar dele, mano. É bizarro. Dá raiva dele. Não dá pra ganhar. Zef jogou hipnótico, então, Diogo. Eu gostaria de ver... Tipo, assim, eu gostaria de ver todos... Tipo, assim, eu gostaria de que fosse mais claro isso na cabeça das pessoas. Porque eu escuto muito isso. Por exemplo, vou contar uma história pra vocês, guys. Um mês... Mais ou menos, um mês atrás, eu postei um vídeo. Quem me tinha me desafiado por Jesus? Esse cara que eu falei pra vocês. Gustavo. Adiciona sim, adiciona sim, Scorpion. Esse cara aí. Ele me desafiou por Jesus. A gente é amigo, né? Mas ele me desafiou e a gente foi jogar contra a live. Ele acabou com a minha vida. Como ele sempre faz. E aí eu postei um vídeo que o título era Joguei contra o melhor jogador DBD do Brasil. E aí eu recebi alguns comentários naquele vídeo que a galera falou Não, mas esse cara é ruim. Você jogou mal. Ele não fez nada demais. E... Porra, mano. Desculpa. Cara, é intocável, velho. Cara, é tipo Jesus. Eu gostaria que ficasse mais clara essa diferença na cabeça das pessoas, mano. Tipo, jogar contra ele é... Não é o mesmo jogo, mano. Não é DBD. É outra coisa. Gostaria que as pessoas tivessem essa experiência, velho. O cara que fala com o Gustavo não é... Bizarro. Não faz a menor ideia do que é Dead Body Light, mano. Não faz, mano. Chamar ele de ruim deveria ser crime. Obrigado.